Lamentações Lamentações No capítulo 3 Eu tenho que Viver as passagens Uma das mais conhecidas do meu povo de Deus Lamentações Capítulo 3 Lamentações De quem? Eu tenho que Viver as passagens Talvez Se fossem os dias de hoje Talvez nós teríamos Algumas Lamentações Para escrever com ele Lamentações Capítulo 3 Você encontrou? Depois Se você encontrar o capítulo 3 Lamentações Você por favor procura O versículo De número 19 Lamentações Capítulo 3 A partir do verso 19 Amém? Está escrito assim Lembra-te Da minha aflição E do meu corão E do abismo E do féu A minha alma Certamente Se lembra E se abate Dentro de mim Vou imaginar o versículo De número 20 Está escrito assim A minha alma A minha alma Certamente Se lembra E se abate Dentro de mim Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Em nome de Jesus Fecha os seus olhos Não sei como é que você está aqui Não sei como é que está o teu coração Não sei como é que está a tua alma Não sei como é que está dentro de você Dentro de você Só o Todo-Poderoso Só o Nosso Senhor Só o Grande Jesus Só Ele que pode soldar a tua vida Só Ele que pode soldar a tua coração Nós mal conhecemos aquilo que tem do lado de fora Mas o Senhor ele que esquadrinha Dentro dos corações dos homens Então você tem toda a liberdade Para abrir a tua vida Para abrir a tua boca Com a mente Com o coração Para Ele Porque Ele está aqui nessa noite Amém amado? Sendo-nos o Deus e o nosso Pai Deus Todo-Poderoso Deus Grandioso Nós te louvamos Deus te damos graças Pai mais uma vez Pela tua presença Deus Pela oportunidade Que o Senhor tem nos dado De nós Deus Oh Pai Vamos ajudar-nos aqui Em nome do Senhor Jesus Assim como diz a tua palavra Bom e agradável Nos irmãos Viva em reunião Que eles estejam Que essa comunhão Que o nome Deus É a tua santa presença Pai no nome de Jesus Deus eu te peço Pai Que a tua palavra Deus essa palavra poderosa Deus possa encontrar Um lugar e cada coração Deus Que ela possa repousar Que ela possa impactar Que ela possa curar Que ela possa assarar Que ela possa restaurar Que ela possa fazer a tua obra Em nome de Jesus Como cada filho Nós que nos trata Por essas cordas Buscando Clamando No centro Pai Conforme as necessidades Para os teus filhos Que eu te peço Em nome de Jesus Que o Senhor é aquele que Escuta a necessidade Do corpo Da alma Mas também do espírito Em nome do Senhor Deus eu te peço Que 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 eu te peço A tua voz Amém 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 Deus que diz assim, que eu quero trazer na memória aquilo que lhe pode dar esperança. A vida dele, eu creio que, por geriria ser os profetas grandes, ou seja, poder profetizar um tempo bem sentido, bem longo, não dá para entrar muito na vida dele, porque seria muito esperto mais ser, e esse foi um homem que, um homem de Deus, passou por muitas mudas, passou por muitas tribulações, foram problemas que ele encontrou, problemas que ele encontrou, mas que ele, por opção própria, se encontrou, mas porque ele serviu a Deus, porque ele fez os chamados de Deus, porque ele aceitou os chamados de Deus, e algumas coisas sobrevieram, algumas coisas aconteceram, surgiram, e geririas assumindo tudo isso, e pelo nome de Deus que ele serviu. Quantas mãos possam assumir tantas coisas para você virão pelas suas vidas, e pelo Deus que você serve, quantas mãos possam ser isso? Amém? Amém? O dia de criança era o índice, embora tenha sido chamado tão jovem, mas ele não olhou para o bom cidade, não olhou para o futuro que estava simplesmente diante dos seus olhos, mas ele olhou para o futuro que Deus havia preparado para ele, amém? 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 Deus folha de Deus, como muitas vezes ainda incerecer as situações, que muitas vezes sobrevêm, trazer a memória do que um homem pode, nos dar uma expectativa de algo novo, Por que você fala essas coisas? Porque tem pessoas entre outrosam, é quase que impossível falar coisas assim sem mencionar nos antigos, pessoas que foram assim, nós que são cinco mil 아직idades. A gente tem um espaço quino, ele memang mais terrbato, Querida, mas ele falava assim, guarda que mora a ser. Vocês lembram dessa expressão? Guarda que mora a ser. Sim, tinha horas pra alguma coisa servir, irmão, mas até servir uma coisa de uma montanha, irmão. Um monte de coisa flex, sintaxe da atenção que pegava fora. E guarda que mora a ser. Mas, querido, muitas coisas não servem pras nossas vidas, daquelas que trouxemos do mundo lá fora, essas que nós precisamos deixar. Porque o nosso povo também nos aconselha, na direção do Espírito Santo, que quando nós entregamos a nossa vida com o Senhor Jesus, as coisas que nós precisamos deixar pra trás. E tudo se fez logo em nós. Então, nós precisamos nos cair no Senhor Jesus. Então, nós precisamos nos cair no Senhor Jesus. Mas, dependendo do que muitas vezes a gente traz à memória, pessoas que trazem à memória tantas coisas, irmãos, tantas coisas, e dependendo do que a gente traz à memória, possivelmente nós nunca sejamos recebores de Cristo Jesus. Dependendo do que nós trazemos à memória. O que a Bíblia diz, é aquilo que nós temos dentro de nossas vidas, a nossa alma, o que nós teremos. Jesus já... Bom, esse seu amor não é que nos provar, esse seu maligno não é que nos provar, o seu poder e a sua autoridade. Mas nós precisamos ser uma mente renovada, Jesus. Nós precisamos ser uma mente renovada. Sabe, querido? Muitas pessoas trazem, irmãos, na memória das suas mentes, a credibilidade. Muitas vezes, irmãos, o cristão, irmãos, deixa eu falar uma coisa, irmão, você pensa a vida, ele não rindo só de vitória. Mas, irmãos, eu acho que... Eu achei que a gente, em Cristo Jesus, não seria mais que nessa dor. Aí, quantas vezes você tem uma porta fechada, já tinha noção? Quantos mãos você recebido? Quantos fez desempregados? Quantos é contado, não? Quantos foram fatos? Quantas decepções você teve na sua vida? Quantas, querido? Quantas telas você está namorando, se casar? Quantos não, você lembra? Quantos não? Eu ia me dispostar, eu não ia apresentar essas síndromes, mas a gente se separava, a gente voltava, eu quase faltava todo mês nesse negócio aí. Eu só nem sabia quando estava separado, quando estava namorando, tantos que a gente... Aí, eu voltei, mas eu nem sabia, mas eu voltei dentro da sua vida. Tô te avisando, é bravo. E a gente fica mais... Ou seja, mas quantas decepções, querido? A gente já não passou nessa vida, querido? E a gente muitas vezes fica com medo, às vezes, querido, e dá um passo na frente por causa de trauma que teve no passado. Sabe? E é assim, querido, em muitas áreas da vida, muitas áreas da vida, sabe? Em muitas áreas da vida, a pessoa fica traumatizada com aquilo que aconteceu, muitas vezes não consegue entender e ela fica trazendo uma memória, das coisas antigas. A memória, muitas vezes, era adultos que muitas vezes ela não conseguiu vencer. Eu louvo a Deus, querido, porque o Senhor não nos dá todas as vitórias da nossa sessão. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus também, querido, que Deus vai nos proporcionar problemas, Ele nos proporciona dificuldades, Ele nos proporciona momentos em que nós só não conseguimos avançar. Sabe por quê, querido? Porque quando nós exploramos em situações assim, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus, nós temos que buscar esse Deus para que Ele foi na bênção das nossas filhas. Porque se tudo que nós buscássemos é o Senhor e o Senhor fizesse e realizassem as nossas vidas, se nós, eu creio que teria medo de Deus. Irmãos da Glória lá, se tivéssemos, mas eu creio que todos nós teremos uma necessidade. Louva a Deus para os irmãos que vêm dar a ação de graça para o Senhor. Mas eu creio que ainda assim todos nós teremos uma necessidade que nós apresentamos a gente do Senhor. Seja a criança, seja pequena, seja, irmãos, na vida confissional, seja na vida misterial, na vida espiritual, seja na vida conjugal, seja sentimental, seja o que for, irmãos. Mas todos nós temos necessidades para apresentar a gente do Senhor, irmãos. Aleluia! Nós não somos, por ser os Espírituais que nós vivemos em um mundo, nós possamos ser os Espírituais e nem estar vivendo aqui. Por quê? Porque nós estamos vivos, senta-me dentro, não estamos enxergando, só a boca. Então, nós vemos um mundo que a gente precisa das coisas para ver, sabe? Que a gente precisa trabalhar. Vamos dizer, eu vou orar, Deus vai mandar cuidar, nem vou, Deus vai mandar cuidar, nem vou. Vou orar, Deus vai mandar os anjos preparar o caminho todo dia. o Senhor nos dá força, o Senhor nos ameaçou, o Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá horário para que a gente tenha lutar aqui. O Senhor disse, se esforce, Deus serei contigo. Ele pede os nossos esforços que nós precisamos fazer na nossa parte, se não precisássemos que Ele não apresentava nenhuma luz para a gente navegar. Ou seja, muitas coisas nessa vida nós precisamos fazer, mas nós salvamos a Deus e nós temos o Deus para nos ajudar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Por isso e disso nós precisamos nos lembrar e também, irmãos. Porque muitas vezes na nossa vida nós olhamos e enxergamos simplesmente nós e as pessoas que são maiores que nós muitas vezes, mas muitas vezes pelo natural que a pessoa vir, ela acha que a vida é só aquela e a gente se existe simplesmente ela, mas o que traz tudo isso e se o Deus que é tudo poderoso e Ele está com os olhos soltados para cada um de nós. Sabe o que? Sabe o que? Com certeza é nosso. Devorados, dia após dia, com certeza, com certeza todos os dias. Sabe o que? Eu sou o Maria publicado. Tinha muito de você. Irmãos, lembrança, irmãos, de muitos momentos, muitas pessoas tem lembrança de muitos momentos, irmãos, não de alegria, ou de simplicar, irmãos, Jesus tava falando assim pra eles, ai, maravilhoso, vamo temer. Jesus tava dando notícia de primeira nome pra eles. Olha, meu filho do homem vai ser entregue para muitos pecadores e eles vão crucificar e eles vão matar o filho do homem. E eles ficavam ensinando Então tem história Jesus falou assim Mas não tem que ser contigo Vai ressuscitar Eles constavam triste Eles davam a memória Química nessa esperança Não Aqui nós sempre comentamos Contra a mim Contra a notícia boa Algumas Será que a pessoa faz? Ela tem a cara aí Poxa vida Mas o que é que a gente mora? Isso que até Essa semana A gente estava comentando Sobre os problemas do mundo A gente comentando Com uma rodinha O cara que estava participando Sobre a pressão No mundo espiritual Também no mundo Isso em todas as áreas Aquilo que muitas vezes Supoca a raça humana Porque a Bíblia diz Que quando o justo governa O povo se apega Mas quando o justo governa O povo cheia Estava comentando Então olha só Como é que a consulta Foi por machucamento Mas eu não ia baixar Nem o posto mais Não ia baixar Nem o SUS Não ia baixar Não ia baixar Mais nada Então qual a pressão Que o povo vive Daqueles que são grandes E muitas vezes Que eu vou nos massacrar E se eu olhasse Para o futuro E a gente conseguisse Enxergar mais 10 anos De existência Do mundo Daquilo Da população Antes de Jesus vir Nós vamos ser Desse mundo aqui Segundo aquilo Que caminha Se durar mais 10 anos Se o gente Antes não Piora Não dá para ter ideia De que ponto Até onde vai O Cristo Mas eu louvo a Deus Porque o dia Está contado Gente do Senhor Glória a Deus Assim que todos Os nossos dias E os dias da nossa vida Como diz o Salmo 139 São contados Gente do Senhor Assim também Os dias Para a vida Do Senhor A gente está Muito bem Está contado Aleluia Eu louvo a Deus Porque um dia Nós saímos E toda essa missão E aí sim Que o Senhor Vai chegar no bolso Toda a nossa vida Aí nós teremos Graças a Deus O ambiente renovado A gente transformada Nós não lembraremos As coisas passadas Aliás Nós não vamos O que Cristo É sempre As coisas passadas Nós nós iremos Para sempre Celebrar O que é o Mário De Cristo Jesus Amém Amém Glória a Deus Mas enquanto Nós estivermos aqui Nós vamos Recarregalar Os nossos olhos Exclamar O nosso Deus E pedir a esperança Na palavra Aquilo que Deus Tem para cada dia Aleluia Coitando do deserto Irmãos E se acreditando Daquilo que Deus Entra a cada de nós Além do que Deus Para a nossa vida Sabe irmãos Muitas pessoas Elas têm lembrança Irmãos Daquilo que muitas vezes Esmaga a vida dela Já conversou Com pessoas Se você posta Do lado dela Para mim De coisa ruim É uma coisa ruim Aí você fala Você vai terminar Aqui o lado Para falar Eu sou Disposta para lembrar Eu posso Contar mais coisa ruim É bom ouvir Irmãos Eu não Até gosta Da língua Que só sabe Coisa ruim Sabe irmãos E vive Muitas vezes Tantas coisas Que acaba esmagando A fé da pessoa Sabe Acaba esmagando Muitas vezes A esperança Da pessoa Sabe irmãos Muitas pessoas Preferem ser E as metais Momentos ruins Momentos ruins Da vida Irmãos Nós sempre falamos Isso Mas eu não sou Assim Ah não é Mas eu faço Pergunta Para você E quando você Vai visitar alguém Alguém Falar alguma coisa Para você De alguma dor De alguma coisa Que está passando Fazendo um problema O que você Passa para a pessoa Ah não Isso não vai acontecer Ou você fala Ah comigo Aconteceu também Aí fala Caramba Ah você não imagina O que aconteceu comigo E fala um problema Maior do que o dela Você sabe Vida de que Espece só Que você Me deram uma palavra Que pode gerar Escrevança na mente No coração da pessoa Não você fala Um problema maior A pessoa Mais ela chorando Você lembra Você fala Do isso Você sabe Ela está chorando Então querido Pessoas muitas vezes Elas sentem medo Do isso Elas guardam Do isso Do coração Que já Expõem Do isso Na gente Mas eu vou A Deus Porque E a Bíblia Dos diz Irmãos O livro de Proverbios Porque muitas pessoas Dizem assim Sabe Pela vida Que o dia de hoje Nunca agir Que o dia de hoje É pior Que o dia de hoje Para que a gente Não venha Dizer que os nossos dias Hoje foram melhores Os dias de hoje Os dias de hoje Foram melhor E alegrar Que o dia de hoje De maneira nenhuma O escritor Proverbios Diz que Você fala De sabedoria Porque nós Precisamos Envermos Nosso dia Dito hoje Dito hoje O óbvio Já passou Não adianta Nós não possamos Concertar o homem Ontem nós não podemos Melhorar ele Já foi Então nós precisamos De vermos Hoje Diante de Deus Nós vamos A manhã Irmão Não dá Para viver A manhã Para ver Bom amanhã Para nós A gente Não precisa De justiça Porque ele está Nas mãos De Deus Se o entregar Nós temos Nome É só hoje Que Jesus Diz Basta Cada dia Do seu mal Ou seja Viva o dia De hoje Viva o presente Que Deus Vem para Tua vida Hoje No dia Chamado Hoje Amém Olha Deus Tá assim Tua cabeça Pervindo Você fala Se não Aconteceu Alguma coisa E não Só ninguém Vai acontecer Como assim Rafa Vai escolar O Espírito Aí Um negócio Que você Imagina Mas já Aconteceu Não Vai acontecer Você está Sofrendo Nesse papo A ansiedade Toma conta Que a gente suporta Tudo aquilo Que tem de bom Nessa pessoa Mas o Senhor Diz assim Na primeira Bíblia do capítulo 5 Para que nós Viemos avançar Toda a nossa Ansiedade Gente Do Senhor Porque Que tem de cuidar De nós Amém 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 Aleluia Porque se alguém Cuida Deixa eu falar Que coisa Para você Às vezes A pessoa Fala assim Não só Cuida de mim Você não sou Alguma coisa A gente vê Deus sabe Mas ele diz Antes Coloca a gente Aparecendo Com a vida A gente vê Coloca a gente No altar Sabemos Que a gente Muitas vezes Tem dificuldade Para catear A realização O Senhor Coloca a gente No altar Coloca a gente No altar Irmãos Desde que eu Passa Nas orações Dos momentos Meus Com Deus Eu sou Meio Travado Com o Senhor Eu sou Uma pessoa Simples Uma pessoa Que trata A gente O Senhor Quem é Só uma pessoa Traga Nas suas Trações De Deus Eu sou Eu sou Que faz Aquilo Aquilo que o filho Fala Da maneira Que o filho Anda Da maneira Que o filho Se comporta Sabe É nosso Às vezes Nós temos Nós trincamos Com isso Cara de Uma pessoa Uma pessoa Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Se alegrar Sabe, uma palavra Boa pra vir da pessoa Até tudo aquele ruim Irmãos, até as coisas ruins Que muitas vezes elas sobrevêm Pra nossas vidas É porque Deus está no controle Até as coisas ruins Que muitas vezes o Senhor permite Que aconteça nas nossas vidas Mas Deus está no controle Romanos capítulo 8 e 28 Versículo 28 está assim Eu vou ler pra você Porque sabemos que todas as histórias Trabalham juntas Para o bem daqueles que amam a Deus Isso é o que você conhece Daqueles a quem o Senhor chamou De acordo com o seu plano Todos aqui quer fazer parte do plano de Deus E faça parte Amém? Então você é pra você, você é pra tua vida De acordo com o seu plano, com o plano de Deus Por aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus Ele também separou Afim de se tornarem parecidos com o seu filho Quando se quer se parecer E quando se parece com Jesus E ele fez isso irmãos Para que o filho fosse o primeiro Entre muitos irmãos Assim Deus chamou Os que havia separado Não somente chamou Mas ele também nos aceitou Então aquela conversa com a serenidade de Jesus Irmãos Ele nos aceitou A palavra Ele aceitou a mim E ela aceitou a você Mas também Ele partiu a sua glória Glória a Deus Ele partiu a sua glória Mas glória Desde quando o sofrimento de Cristo É glória? Irmãos Louro a Deus O que você quer Que nós lemos Vamos alegrar Não só nos momentos de férias Mais ou menos Tribulação Os momentos que nós somos perseguidos Os momentos que nós somos afligidos Jesus diz isso Lá no final Sim Quando ele está falando A respeito da sua manipulância Ele diz Olha Jesus tem que se alegre Porque grande é o apóstolo real Do reino dos céus Porque se o que foi Mandando com os profetas E vai olhem-se vocês Se alegre Ou seja Se alegre é uma tripulação Se alegre é uma avulsão Sabe aqui Se alegre é tudo isso Por que se alegre é irmãos? Porque Jesus passou por tudo isso Olha só irmãos Olha o privilegio Passar pelas coisas Que Jesus consome Passar pelas coisas Acertar no cérebro Passar Passar pelas coisas Que você passou Cheque Primeira parada Deixa eu Vou dar para mudar Algumas coisas Não? Quando nós morremos com Cristo Nós também o citamos com Ele E quando nós morremos A semelhança de Cristo Nós também temos a possibilidade De o citar na semelhança dEle E assim como Ele é Assim também nós o veremos Assim também o auxílio Trazer quem não mora Que Deus Que pode nos dar Que pode nos trazer Isso para Deus O que você tem que trazer Na tua memória? O que você tem que trazer Na tua memória? As perturbações Na tua vida? O que você tem que orar Com Deus? O que você tem que clamar na gente Senhor? Quer lembrar As coisas boas Ou só sombram As coisas ruins Para você se lembrar? Você tem que ter As coisas boas? Não lembro de uma coisa boa Não lembro de alguma coisa Só que você está aqui Se não fosse Jesus O que você está aqui? Você estaria onde? Eu talvez Se estivesse vivo Alguém Se estivesse sobrado Talvez estaria no ar Talvez na balada Talvez no motociclo Talvez no organo Talvez fazendo tantas coisas Que a gente Essas coisas Que a gente Talvez Você não imagina Onde você estaria Alguns em terreiro Alguns em centro Porque a gente Já está mesmo Minha mãe Nesses lugares aí Quantos que hoje Nós estaríamos hoje No salto Se você vai te lembrar De onde o Senhor te tirou E de onde o Senhor te colocou O meu som de julho Sempre fez A tua alma vai se alegrar E tua alma vai agradecer Ao Senhor Sabe o que o Senhor fez Por você Você tem condição Se alegrar Você tem condição Querido De lembrar Que o nome Bota Você está escrito Em algum lugar Muito importante Talvez Aqui nessa cidade Talvez nesse mundo Mas você pode se lembrar Quando você entregou A tua vida Para Jesus O teu nome Por escrito no céu Isso na igreja Para você É uma festa No céu E a gente nos anja Se alega Com isso Filho Não Nós temos motivos Para se alegrar Mas Porque aparentemente Não tem acontecido Nada aparentemente Filho Mas o mundo Explicou Muitas coisas Que tem acontecido E muitas coisas Que tem que trabalhar Para o nosso favor E cruzamos Então é um Deus Que fica Parado Filho A gente precisa cuidar Não Mas o Senhor Ele cuida de nós Assim como diz Pai Esse capítulo 64 Ele trabalha Para aquele Que Deus Quer Jesus Diz Meu pai Trabalha todos os dias Senhor Trabalha todos os dias Também E nós vamos trabalhar Com o Senhor Todos os dias Também Amém Trabalha para Deus Que seja Com o louvor E para a glória No nome de Jesus Que nós nós precisamos Trabalhar Deixa eu encerrar Que um versículo Que diz na Imlamentações Versículo 21 Capítulo 3 Está escrito assim Normalmente Vemos também Um versículo Só esse Eu souber pra você Está escrito assim Quero trazer à memória O que pode dar esperança Esperança É auxílio E a misericórdia De Deus Olha só O que eu estou dizendo aqui A misericórdia do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não têm fim E olha o que acontece Com a misericórdia de Deus Versículo 23 Se enolam A cada manhã Grande a tua fidelidade A minha porção É o ouro da prata Nesse mundo Amém irmãos? Amém Se você está enolado Tá? Como diz o sábio Você está vendo A minha porção Querido É o Senhor A nossa porção Amado É o Senhor O Senhor é a nossa porção Ele é o nosso bem maior Querido Traz aqui você Versículo 24 Minha porção O Senhor Diz a minha alma Porquanto Esperarei Bom é o Senhor Bom é o Senhor Para aqueles que nele Espera Quantos esperam O Senhor Olha só Querido Bom é o Senhor Para aqueles que nele Espera Querido Para a alma Que o usa Para que busca ele Para encerrar o exemplo Bom é o Senhor Bom é agradar Bom é agradar A salvação Guardar a salvação Do Senhor Isso É a salvação Ou é apagar Isso porque ele A salvação Do Senhor Mas o que é sentido Ser salvação O que é sentido De não ser princesa São quase uma necessidade Que tipo de salvação Você tem buscado Mas o bom É aguardar A salvação Do Senhor Jesus Para alguns Ele simplesmente Curou Simplesmente Fez na área física As pessoas tímidas Apareceram De perder Mas para alguns Ele disse Isso não é A tua fé É de salvação Ele foi Guardar Vai aguardar A salvação Do Senhor Murmurando Não é irmão Ou que sim Inciente Não é aguardar A salvação Do Senhor Inciente Por quê? Porque não sabemos O que ele vai fazer Que ele vai salvar Claro que se esperava E sim E essa é a nossa Maiora esperança É essa Inciente O maior número De pessoas Deixam saber O que é isso Daqui na terra Fala o que é isso Entendendo Porque falam Além daquilo Acaba perdendo A porção Tóxia No deserto O povo perdeu Já descreveu Algo prometido Mas eles descreveu O que falaram Para eles O que fizeram E quando Jesus demonstrou O maior amor Não foi quando ele Deu uma palavra De cura De inspeção De salvação Não foi Jesus quando ele Mostrou Que ele realmente Amado Que ele realmente é É quando ele Está Inciente Não é Deus Mesmo Fazendo Tudo que as pessoas Querem fazer A vida É a filha de Deus Não é Uma palavra Que ele liberasse Amaldiço O que ele Continava a poder descer Doze Veretilantes Não é De nós Está até A cópia Que está O que eu acho Fazer Silêncio Eu creio que a coisa mais difícil Ser ou não É fazer silêncio Ah Mexe comigo Mexe comigo Que eu Mostre o som O braço É convertido Não Minha língua Também É uma fiada Mexe comigo Pois deveria ser Convertido Nosso corpo Todo Convertido E quando mexem Com nós Com a realidade Nós vamos Que é Não é Porque nós Somos E trazer A memória Todas as coisas As palavras Que a gente Necessita Às vezes Lembra Quem que lembra Escrição Não Escrição Todas as coisas Com outras Escrições Que nem Não 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 Dá uma Conversão Para esse Nós Dá uma Uma empresa De Quase De Uma Uma Que Assim Por E E Eu Falei Eu Falei O Ele Aí Estava Eu Puts Pula Foi Com você Eu Sabia Eu Não De nada A gente Tava De uma Notícia É Uma Notícia Boa Notícia Boa Mas o irmão Ficou Tanto Contente Ele Ficou Tanto Contente Que Ele Falou Uma Palavra Assim Fazer Até Para o ouvir Ele Soltou Topado Como assim É Prrr Eu Olhei Para o irmão Olhou Para mim A gente Miram E Graças De Ele E Para que Ele Falou Assim Que Quase Que Se É Direita Coisa Aí Ele Falou Se Soltou Sabe Depois Ele Nem percebeu A gente Lembra Ele Você Sempre Falou Não Então Você Falou Assim Ou Verdade Puxa Você Sai De Minha Ou Ou Se Ainda Ainda Está Na Memória Aquilo Que Muitas Vez Serve Como Desapato Serve Como Às Vez Para Um Sabe Quando A Pessoa Soltar Para Para Fora Sabe É Assim Sabe É Assim Porque Os psicólogos Fizem Quando Você Vai Lá Sabe A Pessoa Fica Falando Fica Desabafando Fica Problema Fica 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 Às Vez A Pessoa Não Fica 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 O Senhor Quando Se A Sabe O Mais Profundo Da Alma É O Senhor Você Conversa Com Ele Que Você Saia Resolvido Para Ele das suas orações, dos seus momentos de Deus, e da visão certa para você. Porque o homem que faz, quando muitas vezes a pessoa sai de lá, ele sabe que ele é ele, a parada vem do mal, apalhada, e ela diz, sai, eu não consigo ir lá, sai, eu estou aqui com a minha mente, 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 mas o remédio absorva mais a palavra, é a palavra pura, azar, ambega, é a palavra que nos forma, querido, a toda a vida daquele que ele recebeu isso, querido. Se fala que a gente tem que não, 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 eu quero trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança, eu sei, querido, que talvez você tenha, puxa, com certeza, mas é muito difícil ter esperança, um mundo que nem tem, esse mundo que ele está ensinando a gente, eu servo isso, mas os nossos momentos com Deus, os nossos momentos, querido, uma palavra, nos faz sempre ter esperança, esperança de coisas novas, por mais, querido, que as impressões dessa vida sejam tantas, irmãos, na nossa comunhão com Deus, os nossos tempos de meditação, querido, na palavra, mostra que o meu Senhor vai gerar um louco para cada um de nós, mostra que sempre o Senhor, querido, vai dar uma escada para cada um de nós, mostra que o Senhor, querido, ainda, querido, que, assim como diz a palavra do Senhor, ainda, querido, que seja, querido, no campo de batalha nós venhamos a perecer, mas até mesmo assim, querido, dentro de nós há uma esperança ao povo, irmãos, porque o cristão, querido, ele não vive de coisas velhas, ele não vive, simplesmente, das coisas desse mundo, então, nosso Senhor Paulo disse que eu seria o mais miserável, desse mundo, dessa terra, se eu esperasse, simplesmente, nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, mas a esperança de Paulo estava onde estava o Senhor, a esperança de Paulo estava com Deus, aquilo que o Senhor havia preparado para ele, assim, querido, as nossas esperanças, elas são renovadas, quando nós criamos elas com Deus, aquilo que o Senhor disse, lá em João capítulo 14, eu vou preparar um lugar, se eu fosse assim, eu não teria dito para vocês, mas eu vou preparar um lugar, e quando eu for preparar, eu vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam bem, essa é a nossa esperança, querido, nessa nossa expectativa, nosso coração arde, e começa a queimar cada vez que nós acreditamos nessa palavra, porque isso que me enchia, querido, com a nossa alma, com o nosso espírito, e isso nos traz esperança, amém, irmãos? Fecha seus olhos, em nome de Jesus, fecha seus olhos, talvez a aflição, querido, dessa vida, talvez a aflição desse mundo, tem, querido, tentá-los um pouco, então, querido, até tirar, querido, qualquer que massacrar a esperança, eu quero declarar, querido, o Senhor da tua vida, nessa noite, o nervoso da sua esperança, nessa hora, em nome de Jesus, porque você, sem expectativa, sem esperança, não vai alugar em um, mas quando o Senhor te inova, querido, você atravessa as fronteiras, você vai, querido, além da vida dos olhos, podem ver daquilo que você poderia imaginar, porque a tua esperança, ela vai estar renovada em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, você, com certeza, vai entrar na direção do Espírito Santo. Fecha seus olhos, apresente, querido, diante do Senhor, apresente, querido, a tua aflição, diante do Senhor, Senhor, tira-se da minha mente, tira-se do meu coração, e renova, Senhor, a esperança, Deus te limpa, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Moderoso, Deus bendito, Deus Santo, Deus amado, Deus das nossas almas, a nossa esperança, Deus, é claro que é o Senhor, e o Senhor, Deus, nós esperaremos, e o Senhor, Deus, nós confiaremos, como o Senhor, nós temos graças a Deus, porque o Senhor é que Deus tem renovado, Pai, as nossas expectativas, o Senhor tem renovado, Pai, as nossas forças, Pai, nada, Pai Santo, por mais que nós não temos, Deus, degraus e dificuldades, Senhor, venhamos a subir que é degrau, Pai Santo, mas a nossa esperança, Deus, é que um dia nós vamos chegar com a presença, a nossa esperança, Deus, é todos os dias, Pai, encontrar a coroa estendida, Pai, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, o teu pecado, vai, sobre a vida dos teus filhos, Pai, que não dá, Deus, até essa noite, talvez se não assacados, Senhor, talvez se não quebrados, Senhor, talvez se não esmagados, talvez se não esmagados, vai, nos estima, no fundo, a nossa vida da comunicação, por tantas forças, Deus, mas o Senhor é um perigo e ressalvação, que eu te peço, Pai, esta noite, de Jesus para você, que eu te peço, renoma-lhe a vida, Pai, em nome de Jesus, eu oro para o seu Teu Senhor, oh, Senhor, deạnado, que eu te peço a palavra, sobre os teus filhos e pais santo da tua Igreja, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, Senhor, venha a ser a noite, Pai. Amém. 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 Amém.